Férias, diversão, brincadeiras, banho de piscina, isso tudo é que a criançada está curtindo. Com mais de 40 anos, o SESC no ano de 2014 realiza mais uma edição do Colônia de Férias, com brincadeiras educativas, esportes, palestras e muito mais. O projeto já realizado há mais de 40 anos no SESC, a gente trabalha com crianças de 4 a 11 anos, são divididos em 4 turmas. Também dividimos o projeto em 4 estações, a estação da piscina, da quadra, as brincadeiras do salão e tem as oficinas. O projeto é realizado no horário de 7h30 às 11h30, do dia 12 ao dia 23 de janeiro. Vale ressaltar, todas as atividades são atividades direcionadas, não é só a criança brincar por brincar, existe um objetivo, existe uma orientação dos monitores. A programação acontece no SESC Iberê-Rio, de segunda a sexta. A ideia é levar brincadeiras no período de férias para as crianças, além de levar uma nova forma de educar e os pais também ficarem despreocupados com seus filhos no período das férias. São mais de 200 crianças inscritas no projeto Colônia de Férias do SESC. E o esporte que não poderia faltar é o futebol. E a criançada brinca para valer. E a criançada, com toda a energia, veio para se divertir. E tem gente que já estava com tantos dias para que chegasse esse momento. E o que é o melhor aqui hoje? A piscina, né? E o futebol, futsal, os jogos.